E aí, novamente aqui, nós e o mapa, isso aqui é um planisfério, o que é um planisfério? Uma esfera representada num plano, provavelmente a projeção de Mercator, aquela projeção que você já viu na escola com seu professor, eurocêntrica ou europocêntrica, com a Europa na parte superior e acima do mapa, que dá um ar de dominação. Aí você vê nessa projeção de Mercator as distorções na linha do Equador, que não é marcada aqui, mas é mais ou menos nesta área aqui, as distâncias reais aqui, as proporcionalidades são mantidas. À medida que nós nos afastamos, principalmente para o hemisfério norte, nós encontramos o quê? Encontramos grandes distorções. Repare aqui a Groenlândia, com 2,7 milhões de quilômetros quadrados, inclusive cortado, bem do tamanho da América do Sul, com quase 18 milhões. Então nós vamos mostrar aqui os continentes que nós temos. Você já deve ter visto as Olimpíadas, os cinco círculos das Olimpíadas. Não tem seis círculos, eu vou explicar o porquê. Na realidade, nas Olimpíadas você tem a América, que é dividida em aspectos físicos, em América do Norte, que é esta região aqui, esta porção que vai até o México, México da América do Norte, não é da América Central. Pelo amor de Deus, onde encontraram isso eu não sei. A América Central, que é essa pequena porção, esse ístimo que liga, essa grande porção de terras, a América do Sul. A Groenlândia, apesar de pertencer à Dinamarca, faz parte da América do Norte. Essa ilha aqui é a Islândia, que pertence à Europa. Nós temos aqui, então, a África, o grande continente com 30 milhões de quilômetros quadrados. Aqui a ilha de Madagascar, que é a antiga ilha, a antiga república de Malgache. Aqui nós temos a Europa, com seus 5 milhões e meio de quilômetros quadrados, um pouco mais, um pouco menos, uma península asiática, uma projeção asiática. Aqui a Ásia, um continente gigantesco aqui, que veremos depois, Oriente Médio, Sul da Ásia, Sudeste da Ásia, Rússia, antiga União Soviética, China, etc. Vai até aqui, repare que a Ásia aqui, se pudesse ter a continuação aqui, porque o mundo é um esferóide, que na realidade é um geóide, mas para fins didáticos uma esfera. E a Oceania, que é esse continente aqui, aqui a Austrália. E a Antártida, que não tem ninguém, não há esquimó na Antártida, pelo amor de Deus. Os esquimós estão aqui, nesta região aqui, circumpolar. Aqui, não mora ninguém, só temos bases científicas. Inclusive, uma vez na Unicamp, caiu a seguinte questão. Por que o pinguim não fazia parte da teia alimentar do urso? Porque o urso se localiza no extremo norte, enquanto o pinguim está aqui. Ou seja, o urso teria que rodar algumas milhares de quilômetros para comer um pinguim. Então, nós vemos aqui os continentes. Por que não tem seis círculos? Porque a Antártida não tem população autóctone, ou seja, a população original do seu continente. Então, fica sendo América, África, Europa, Ásia e Oceania. Então, cola conosco aqui, mais um mapa para você dar uma olhada. Fica aí, para você estudar dentro do seu contexto. É nóis!